Quem conhece o nosso trabalho aqui no YouTube sabe que a gente vem acompanhando toda a logística dos caças Gripen no Brasil. Eu venho fazendo isso desde a primeira aeronave e compartilhando tudo com vocês. Cada fase da logística, da saída do navio na Suécia até a decolagem das aeronaves no aeroporto. E desde os primeiros vídeos, em cada vídeo gravado, eu recebo as mesmas perguntas. Obviamente que quem conhece o assunto já sabe todas as respostas. Mas nem todo mundo está por dentro das informações. Então, para esclarecer as dúvidas de muitas pessoas, eu resolvi gravar esse vídeo respondendo algumas perguntas. Eu separei as que eu mais recebi para responder agora. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui nós tratamos de assuntos relacionados à área marítima e naval. Falamos sobre marinha mercante e marinha do Brasil. Nossa missão é divulgar a mentalidade marítima através do audiovisual. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal. Deixar um like, isso me ajuda muito. Desde já, muito obrigado. As duas aeronaves que chegaram no Brasil na semana passada foram fabricadas na Suécia pela Saab. E são parte de uma encomenda de 36 unidades pelo governo do Brasil. Como os caças não vieram voando para o Brasil, mas sim a bordo de um navio, o meio de transporte marítimo gerou muitas dúvidas nas pessoas. Vamos então responder a primeira pergunta. Aqui é o mais li nos comentários. Por que os caças não vêm voando? Não seria mais rápido? Bom, o Gripen EF é um caça novo, baseado no antigo Gripen ABCD, construído como arma de guerra. O Gripen tem algumas particularidades que tornariam a travessia pelos ares inviável. Por se tratar de um caça militar de combate, a burocracia para sobrevoar o espaço aéreo de outros países seria difícil. Ou seja, ficaria mais difícil dos países aceitarem o sobrevoo. Se o Gripen decolasse da Suécia para o Brasil, ele teria que sobrevoar no mínimo oito espaços aéreos. E se falando em distância, encontramos outro problema. Para vir da Suécia até o Brasil voando, o Gripen voaria por 10 mil quilômetros. Porém, a autonomia máxima que o Gripen conseguiria voar, sem ser reabastecido, isso na configuração de translados, sem as armas e com dois tanques auxiliares sobre as asas, é de 4 mil quilômetros. O caça não tem a mesma autonomia de um avião comercial. Mas nesse caso, pode surgir outra dúvida. A possibilidade de ele vir sendo reabastecido em voo, economizando assim ao menos uma parada no trajeto. No entanto, seria necessário mobilizar pilotos e mais aeronaves na operação. Tanto um avião para reabastecer os Gripen em voo, quanto aeronaves para escoltá-los. Isso iria aumentar ainda mais os custos do transporte e surgiria a necessidade de mais autorizações de espaços aéreos. E além disso, a própria Força Aérea Brasileira ainda não está acostumada com o reabastecimento em voo do Gripen, usando, por exemplo, o KC-390. Resumindo a resposta, o transporte marítimo torna-se mais viável e mais barato. O mesmo meio de transporte foi utilizado para entregar os caças McDonnell Douglas A4 Skyhawk para a Marinha do Brasil. É um meio de transporte bem utilizado nesse tipo de entrega também. Várias forças militares do mundo utilizam esse meio. Essa resposta é o óbvio, e certamente a FAB tem outros motivos fora esses que eu aqui citei, mas que a gente desconhece. Outra pergunta que eu recebi bastante, na verdade não foram bem perguntas, foram afirmações divergentes acerca da compra dos caças. Bastante conflito, inclusive, aí nos comentários. Mas afinal, quem foi que comprou os Gripen? Em 2013, no governo da então ex-presidente Dilma Rousseff, foram compradas 36 unidades. Porém, a partir de 2020, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é que as aeronaves começaram a chegar no Brasil. E atualmente o Brasil já está aí na negociação para comprar mais unidades. Se o Porto de Navegantes está mais longe da Suécia, por que escolheram a Porto Nave e não o Porto de Santos, ou o Porto de Natal, ou o Rio de Janeiro? Essa foi outra pergunta que eu li muito no chat. E a resposta é bem simples. Apesar dessas três cidades serem maiores do que a de Navegantes, e encurtar um pouco o trajeto, os seus portos não são tão próximos dos aeroportos como é a cidade do litoral catarinense. O Terminal Portuário de Navegantes, onde os Gripen foram desembarcados, está a menos de 3 quilômetros do aeroporto. E a cidade tem um traçado favorável. É praticamente uma reta de 15 minutos até chegar ao aeroporto. Todos os outros aeroportos brasileiros de onde o Gripen poderia partir estão distantes dos portos. A FAB e a Saab têm tomado muito cuidado na operação. E quanto menos o Gripen andar nas ruas, pegar trânsito e ficar exposto, melhor. Sendo assim, a opção mais barata e viável foi passar com o avião pelas ruas de navegantes. Essas foram as três perguntas que eu mais li aqui no canal. Recebi várias perguntas, mas eu separei essas três para responder. Recebi inclusive uma perguntando o que aconteceria se os piratas somales sequestrassem o navio. Isso aí pode ficar despreocupado, porque o navio não faz a rota da Somália. E com esse vídeo a gente encerra a sequência de matérias a respeito da chegada dos Gripen aqui no Brasil. E estaremos preparados para as próximas logísticas, sempre atualizando vocês em tempo real. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho acerca da logística dos Gripen. Qualquer coisa faz um comentário aqui se tiver alguma dúvida. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.